Olá, crianças! Vocês vão pegar para a Tia Eliane hoje, para a nossa atividade, o livro de experiências. A Tia Eliane vai aqui lendo as estrofes, os pedacinhos do poema e vocês vão desenhando ao lado, com a ajuda da mamãe explicando também. Tá bom? Acompanhe! Vamos lá? Na história de Gulliver, o herói gigante, às vezes parecia pequeno, às vezes parecia grande. Então, quer dizer, vocês vão desenhar ele grande e pequeno. No próximo... Quando foi parar numa ilha, com gente em miniatura, Gulliver parecia um gigante, com muitos metros de altura. Lá na ilha tinha pequeninos e ele parecia um gigante. No outro lugar, sua estatura ficava tão pequenina que Gulliver até cabia na mão de uma menina. Então, aí o Gulliver se torna pequeno na mão de uma menina. E não é que a gente parece Gulliver a cada estante? De um jeito parece pequeno, de outro parece gigante. Então, nós também. Perto de uma formiguinha, nós somos gigantes. Perto de uma outra pessoa maior, nós somos pequenos. A gente parece gigante quando dobra o papel para fazer um avião. Parece que tem um jato bem na palma da mão. Quando fazemos um avião de papel, o avião é pequeno. Nós somos gigantes. Então, vocês vão desenhar o avião pequeno e nós gigantes, grande. Ok? Virando a página. Continuando. Perto de um avião de verdade, a gente fica pequenino. Como se fosse um mosquitinho ao lado de um passarinho. Aí vocês vão desenhar. Nós pequeno e um avião grande de verdade. A gente parece gigante. Quando faz na areia um castelo, as torres só alcançam a altura do nosso joelho. Então, aqui vocês vão desenhar montanha grande e vocês pequeno. Mas perto de uma montanha... Vocês vão desenhar o castelo pequeno e você gigante. Mas perto de uma montanha, a gente parece confete. Pequeno que nem formiga passeando num tapete. Então, aqui vocês vão desenhar montanha e nós, vocês pequenos. Ah, então diga o que parece. Nem que seja num instante. De um jeito, não fica pequeno? De outro, parece gigante? Vocês vão desenhar. Vocês vão desenhar, vocês pequeno e de outro, gigante. Ok? Continuando. Complete as listas com outras palavras que rimam. Vocês perceberam que aí no poema tem várias palavras que rimam. Aqui também, pequenina, menina, ensina e termina. Rima, a Tia Eliane já explicou, que são as terminações. Aqui nós temos as terminações. Ina, ina, ina. Menina, ensina, termina. E do outro lado, miniatura, altura, fartura e mistura. São as palavras que rimam. Terminaram com ura. E aqui, avião, mão, pão, anão. E vocês podem fazer outras palavras aí em casa com a mamãe. Tudo bem? Põe uma data. Continuando. Sou um gigante? Às vezes nós vemos que a gente se parece um gigante perto da formiguinha, não é? Que tal se sentir um gigante? O que vocês vão fazer agora? Preste atenção. Se sentir um gigante. Compor o cenário com peças de montar para brincar, de ser gigante no contexto representado. Vocês estão vendo aí que a criança está montando um lego, miniaturas de pecinhas. Então, perto dessas miniaturas de pecinhas, a criança fica um gigante. Então, vocês vão também representar aí as pecinhas de brincar e vocês, grande, perto das pecinhas. Faça um desenho para representar esta vivência. Brinquem com as pecinhas primeiro e depois desenhem as pecinhas e vocês ao lado, ok? Continue brincando de gigante, complete a miniatura, a mini amarelinha de dedo e divirta-se. Lá no material de apoio, vocês têm aqui a mini amarelinha que vão destacar, numerar e vão brincar com os dedos. Geralmente, a amarelinha a gente pula, nós pulamos, porque a amarelinha é no chão. Então, nós somos grandes, nós pulamos a amarelinha e ela também é grande. Aí, ela é pequena, então só vai conseguir pular com os dedinhos. Brinquem bastante, ponha no portfólio, no bolsinho do portfólio, tudo bem? Continuando. Dia e noite. Olha lá, dia ou noite. Vamos representar. Pinte as cenas, recorte as figuras abaixo e cole-as nos quadros de acordo com as atividades que fazemos durante o dia e a noite. Vamos lá? Aí nós temos, vocês têm as crianças. E aqui, a cena. Olha lá, o menininho soltando pipa, ele fica durante o dia ou a noite? Durante o dia. A menininha comendo, laspando sorvete, durante o dia, não é a noite. E o menininho põe no pijama, ele fica? A noite. Menininho na cama, já pra dormir? A noite. Muito bem. Vocês vão colorir o desenho, muito caprichado e lindo. Por hoje é só. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.